Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou precisar da ajuda da minha mãe e eu vou mostrar pra vocês a compra que eu fiz na 25 de março para o dia dos namorados. Gente, eu fui pra São Paulo de carro com meu esposo, minha mãe e meu irmão. A gente trouxe muita mercadoria legal pro dia dos namorados, mas infelizmente eu acabei ficando doente, muito doente, gente, tô até sem voz. Não sei se eu vou conseguir estar narrando todo esse vídeo pra vocês, por isso que eu estou sumidinha aqui do canal, mas eu trouxe bastante mercadoria legal e quero compartilhar aqui com vocês, principalmente ursos de pelúcia, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês alguns textos, porque eu tô com muita dificuldade de falar, tá bom? Fiquei sem voz e minha mãe vai mostrar pra vocês no vídeo, meus amores, alguns dos ursinhos que a gente comprou lá. Já adianto pra vocês que o nosso fornecedor é a loja Que Bichinhos, da 25 de março, tá? É uma loja especializada em ursos lá em São Paulo. Eu vou deixar pra vocês o nome aqui na legenda e vocês podem estar procurando na internet. Não sei se eles entregam em todos os estados, tá? Mas é bem fácil de encontrar lá em São Paulo. Meus amores, como eu falei pra vocês, a gente foi de carro pra São Paulo. Eu ia de excursão com a minha mãe, mas a gente decidiu ir de carro, se arriscando ir de carro. Meu esposo, ele dirige muito bem. Então a gente foi com a cara e coragem. Também comprei essas flores artificiais pra estar montando alguns presentes. Até mesmo vender elas separadas, dá pra estar colocando ferreiro rochê. Trouxe bastante ursinho, gente. Muita coisa linda. A minha mãe sempre me ajudando ali. O legal desses ursinhos é que são todos antialérgicos. Meus amores, eu não sei se vocês foram pra São Paulo nesses últimos dias, mas eu adianto pra vocês tomarem cuidado. Porque o tempo tá muito seco e está favorável a ficar doente. Comprei esse ursão branco que eu mostrei pra vocês, que ele acende os bochechas e toca música. Muito lindo. Meus amores, não dá pra falar o preço de tudo aqui no vídeo pra vocês. Mas que eu me lembro aquele urso branco que a minha mãe mostrou, eu paguei 100 reais. Urso musical. Tinha ursinhos a partir de 12 reais. Esses corações eu paguei 35 cada um. Os ursinhos em tamanho médio, tava entre 28, 25. Essa sapinha também eu paguei, acho que foi 35 reais. Aquele coração com o pezinho que tá ali no canto esquerdo, eu paguei 58 reais. Essa daí foi um super achado, gente. Eu paguei 39 reais. Essa ursa é linda. Eu trouxe apenas duas unidades. Porque tinha um outro rapaz pegando lá e ele comprou muito. Esse ursinho menor, eu paguei ele 45 reais. Mais caro que a ursa é maior. 45 reais também, eu me lembro. Gente, me desculpem se minha voz ficar horrível nesse vídeo. Mas tá bem difícil pra mim tá falando aqui com vocês, tá? Mas eu não quero deixar vocês sem vídeo no canal. Vou fazer de tudo pra tá postando alguns presentinhos. Eu prometi pra vocês o que eu ia fazer, mas eu estava bem disposta. Estava bem ruim, gente. Eu fui pra chacra também, né? Comemorar meu aniversário de casamento. Filmei também pra vocês. Vou mostrar pra vocês como que eu tava na chacra. Aproveitei um pouco com a minha família e consegui descansar. E agora tem que voltar, né? Pra luta novamente. Eu e minha mãe pegamos de tudo um pouco, né? Lá na loja. Olha aí pra vocês verem o urso que eu paguei 100 reais. Ele é um urso musical. E ele acende as bochechas. Bochechas. Gente, me desculpa mesmo de eu estar assim. Eu vou deixar uma parte do vídeo pra vocês com música. Tá bom? Mas é mais pra mostrar pra vocês a mercadoria mesmo que a gente comprou. A gente trouxe ursinhos de todos os tipos, de tamanhos variados. Como eu falei pra vocês, eu não lembro o preço de todos. Teve alguns que vieram com alguns fiozinhos, sabe? Uns detalhezinhos que é só passar a tesoura. Alguns veio descolar da gravatinha. Eu tive que colar com cola quente. Que na correria, pra você pegar a mercadoria lá, você acaba nem vendo. Mas uma dica que eu dou pra vocês é sempre olhe tudo. A costura. Os ursinhos que tem detalhes brancos. Se não tá manchado de maquiagem. Mesmo da mão da gente, entendeu? As pessoas colocam muito a mão e acaba sujando os ursinhos. Os ursinhos de tamanho pequeno e médio. Todos eles eu vou montar em cestas e presentes. E os maiores eu vou vender separadamente, tá? Agora eu vou deixar pra vocês uma música aqui. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, meus amores. Porque eu tô com bastante dificuldade mesmo. Tá? Eu comprei também bastante corações. Esses foram bem baratinhos. Acho que eu paguei em torno de 3 reais. 4 e pouquinho. Não me lembro bem. Esses daí, 12 reais. Gente, não é tudo muito barato não, viu? É meio barato. São coisas de 10 reais, 5 reais. Mas eu entendo que também não tem como fazer milagre. Então, eu fui com dinheiro até que bom. E trouxe bastante mercadoria. Eu gastei em torno de 3 mil reais com esses ursinhos. Fala pra mim se vocês acharam que compensou. Vai dar pra fazer muitos presentes lindos. E minha mãe vai ficar aí no vídeo mostrando pra vocês. Daqui a pouco eu volto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto